Eu tão simples, tão pequeno, um carro pequeno e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu E eu disse, eis-me aqui, faça-se em mim Eu quero ir, sou o teu José, sempre José Eu tão simples, eu tão simples, tão pequeno, um carro pequeno e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu E eu disse, eis-me aqui, faça-se em mim o meu querer Sou o teu José, sempre José e nada mais Eu sou o escravo de tua promessa Eu sou o escravo de tua promessa Eu sou o feliz Eu sou feliz E vindo assim Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio e hoje nós aprenderemos uma música muito bonita de São José, que é a música Simples José. Essa cifra está gratuita no nosso ebook de músicas extra Você pode baixar e o link vai estar aqui na descrição Além desse ebook, eu vou deixar todos os nossos ebooks também para que você conheça E vou deixar também o nosso grande ebook 11 em 1, que ainda está com 50% de desconto Então corre lá e aproveite a promoção Essa música é bem legal e todos conseguirão tocar Lembrando que agora você pode indicar músicas aqui para que trabalhemos em videoaula É só você ser membro do nosso canal aqui no YouTube Todos os membros poderão indicar músicas e todas as músicas indicadas por eles nós aprenderemos juntos aqui Então corre lá e seja membro também para nos ajudar Agora eu vou mostrá-los essa música parte por parte Ela é bem tranquila e todos conseguirão tocar Vamos lá! Meus amigos, os acordes que nós usaremos para tocarmos esta música serão os seguintes Me maior Si com sétima Dó sustenido menor Sol sustenido menor Lá maior Fá sustenido menor E Si com sétima, quarta e nona Embora ele tenha esse nome complicado, ele é muito simples de ser feito Nós montamos uma pestana aqui na segunda casa A partir da quinta corda É só isso Meus amigos, o ritmo que nós usaremos para tocarmos esta música É aquele mesmo ritmo que todos vocês já conhecem Durante a música não haverá nenhuma variação rítmica O ritmo fica assim Se inscreva no canal Nós tocamos uma para baixo, mais uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima. Mais uma vez, baixo, baixo, cima, baixo e cima. Eu vou fazer devagar e vou aumentando a velocidade para que vocês consigam me acompanhar. Música Isso aí! Música Meus amigos, se vocês estão gostando de nossas aulas, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e ativar os sinos das notificações para que o próprio YouTube possa avisá-los quando lançarmos vídeo aqui no canal. Não esqueçam também de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos para que novas pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu leio e os respondo. Passa lá também no nosso Instagram, que é arroba violoncatolico.mv Então é isso, galera. Tchau e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!